Sabe por que, Carol? A gente tá brigando quem vai ficar com a cama de casal, porque, né, Carol? Vai ficar uma vaga a mais quem ficar com a cama de casal. Sabia que no meu tem duas camas de casal? E você tá sozinha? Oi, galera! Valeu! Ótimo! Todo mundo fazendo o Daily Vlog, olha. Ô, Muka, você tá me copiando na cara dura, Muka. É, mucosa! Não, você esperou eu filmar pra você começar a filmar também. O que é? Você também vai filmar? Eu me beijou, eu me beijou. Eu me beijou. É, só bagunça. Os meus Daily Vlogs são os melhores, estão no meu canal, MukaTV, pessoal. É um merchamen mesmo, hein? As nossas câmeras são todas iguais. Ah, é boa, né? É, amigo, é tudo igual. Você sabe o que mais é boa além dessa câmera, Carol? Ah, manda, manda. O que? A nossa vida. Nossa, essa disputa vai ser boa. Eu ia, mas eu achei que ia ficar um pouco pesado. É verdade. Outra coisa, só antes da gente sair. Você tá explanando a ideia? Não, 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 eu queria falar uma coisa. Eu queria pedir desculpas aquele dia lá que eu infernizei vocês, que vocês brigaram por minha culpa e tudo mais, tá? Mas vai ter muito mais essa viagem, pessoal. Mas a risada é malével. Não, malével. Como que é? Não, isso aí é malével. A risada da vergonha. Como que é o Quirino rindo? 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 Oi, dá uma risada aí, Quirino. Convenhamos, eu sou um ator nato, não sou? Dá uma risada aí, Laís. Que falsa, mano. Falsidade é um bagulho foda, sabe? Vai, dá uma risada aí. Olha pro Quirino que você já vai rir. Olha lá, viu? Eu sou o diretor, você é o mais do diretor. Olha, eu tinha um pelo na minha câmera. Ah, que bom. Então é isso, tá? Pô, senta lá com os caras. Fica aí do lado o dia inteiro grudado com ela, dá um pouco de paz. Quer me lascar, é? Agora que às vezes eu vou ficar chato, só na corda é chata que é o diabo, né? Tem com o dedo aí pra bater no mundo, hein? Juro. Bom, depois a gente volta. Vamos aqui a caminho, não sei que cidade ainda, o Rezende não fala, é cheio de segredo. Qual que é a cidade? Não, o Rezende tá sequestrando a gente. Ah, em Pinda? Sério? Não, não, não. Quanto tempo falta pra chegar a Rezende, você sabe? Na verdade é que o sequestrado... Pô, parece aqueles menininho. Quanto tempo falta pra chegar. Exatamente, mano. Ai, tá chegando. Quando eu viajava pra minha família era desse jeito, sentado atrás, com mais cinco irmãos atrás, sem perguntar. Quirino, falando sério agora, a gente tava conversando aqui sobre música, e o Quirino falou que é cantor. Canta uma música pra gente, ouro, sua? Pede uma música, uma música minha. É, sua. A dança da minhoca, 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 oca. A dança da minhoca, 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 oca. Essa música é boa, essa música é boa. Essa aí, gente, cara. Essa foi muito bem. Essa é Cargambau, pô. Vocês vão mostrar como dança a dança da minhoca agora. Pode deixar, pode deixar. A dança da minhoca, quem fez a dança foi uma criança de três anos. Que eu soltei a música dos stories antes. Aí a mãe ouviu e postou pra criança, a criança dançou e eu falei, cara, vou usar no clipe. A dança da minhoca, 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 oca. A dança da minhoca, 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 oca. A dança da minhoca, 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 oca. Faz a dança da minhoca, faz a dança da minhoca. Não, para, que isso? Agora você vai ter que fazer também. Vai, vai, vai. Nossa, falta de respeito. Olha, a cara já aprendeu já. A dança da minhoca, minhoca, minhoca. Nossa. Essa música é por uma cidade. Eu cantei no trio elétrico, no caravão, junto com o Gabriel Diniz, com o GD. É hit no sucesso, então? Tem que pôr um cara estourado mesmo com a dança da minhoca. Não, estourado. Não, meu. E outra, com uma dança dessa, não tem como ter errado. Qualquer um pode fazer na sua casa. Por que você não andou pro beat dance? É, então. Andou pro beat dance. Dança da boy beat dance. Não precisa, é. Não precisa, não consegue aprender. Gostei, cara. Parabéns. Ainda canta outra agora. Gente, essa minhoca, ó. Tem outra também. Essa é a qual? A dança do peru. Peru. Glu, 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 glu. A dança do peru. Glu, 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 glu. Ó a nossa van ali, ó. Chegamos. O pessoal tá descarregando tudo. E aqui é nosso quarto. Vamos ver como que é aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Muca e Quirino. Mas temos um problema, vocês ouviram. Porque, olha, tem uma cama de solteiro e uma de casal. Minha mala já estava aqui. Minha câmera também. Você chegou folgada. A minha já estava ali. Não, Muca. Quirino. Quirino, eu cheguei aqui. Não tinha nada lá. Agora, se tinha e eu não vi. Minha câmera tá aqui. Minha mala, ao invés de eu ter jogado na cama, eu vou ser aqui no pé. Então vamos resolver. É esse o problema. É isso que tava te importunando? Será que era isso, mano? Pronto, e agora? Tá feliz agora? Tá feliz? A gente vai resolver isso no par ou ímpar, né? Só porque você é maior, mais gordura, mais feio do que eu que você... Tá bom, parou ímpar. Vai ficar... Melhor de três. Agora vai ser o... Gostei nessa... Gostei. Gostou? Gostei. Melhor de três, então. Ímpar. Par. Ganhei. A primeira foi dele. Ganhei. Devia ter sido uma só, galera. Vambora, vambora. Parado. Pera aí, que a gente tá fazendo o outro. A gente tá tirando dois ou um pra ver quem pega a cama. Sabe por quê, Carol? A gente tá brigando quem vai ficar a cama de casal, porque, né, Carol? Vai ficar uma vaga a mais quem fica a cama de casal. Você sabia que no meu tem duas camas de casal? E você tá sozinha? Não pense que você vai à noite entrar lá, não. Não, eu vou entrar de dia mesmo. Eu vou entrar de dia mesmo. E se você ficar com medo, não hesite. Pode me chamar. Ah, tá bom. Eu faço companhia. Luca, você é mais velho. Põe respeito. Ele fica na sua vez. Que isso? Um, dois, três e... Calma, calma. Ímpar. Ímpar. Par. É a última. Melhor de três. Tá, não. Já tomou um. Tomou um? Não, então, pra encerrar. Você tá preparado? A cara dele... O que você quer? Par ou ímpar? Eu quero... Par. Ímpar. Ímpar. Um, dois, três e... Ganhei! É a direita que vai. É a direita que vai. Porra, o cara... É a direita que vai. É a direita que vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a direita que vai. Ah, que direita que vai, mamãe. Latrão! Latrão! Faga 1! Latrão, faga 1! É um puta de um safado. Ih, ó. Carol, vamos. Ah! Ih, hi, hi. Muca, volta aqui. Ih, hi, hi. Agora a cama é minha! Pega a cama. Você não queria a cama? Eu quero. Então você vai ficar a cama. O travesseiro é meu. Toma esse lixo. Eu tenho uma coisa pra cama. Esse lixo aqui. Eu não quero ouvir. É a tomada! Vocês não podem ir juntos. O quarto ao lado é seu. Pega essas coisas. Ah, sério. Sério, a gente tá brigando. É sério. A gente vai todo esse olho à toa? É porque ele vai filmar primeiro. Por isso que eu falei pra ficar os dois juntos. Mas ali também tá disponível pra vocês. É sério, a gente tá tendo essa treta toda. A gente tá fazendo essa treta toda. Eu tava assistindo. A gente tá fazendo o coração palpitando. Eu tô indo colocar o seu nome na outra porta. Eu tava assistindo porque eu tava gostando. Ah, é? Deixa eu deixar o pau torar. Pronto, Muca! Vem filmar. Vamos ver como é que é esse quarto. Vai filmar, vai ter seu quarto. Nossa, que lindo, né, Carol? Tá preparado, né? Nossa! É tudo muito lindo. Olha, tem um refletor, tem uma TV, tem um ar. Venceu na vida, bebê. Venceu na vida. Ainda bem que você ganhou aquele. Agora eu quero esse. Muca. Chamou? Fala. Não, ela falou Muca. Ela falou Muca. Por acaso, seu nome é Muca? Ela falou Muca, não João Quirino. Fala, Carol. Ela fez assim pra mim, ó, Muca. Hã? Fiscou o olho. Não, ela falou Muca. Shhh. Olá. Olá. Hum. Bom, vai começar as gravações agora da série, né? Resente na correria. Gostou do meu chinelão, Resente? Eu já sei quem é o meu personagem. Gente, antes de entrar, eu só queria uma breve coisa. Vamos, por favor, dar um maço de a gente, tá? Oi, oi, gente. Cadê o Luba? Ah, o Luba veio. E aí, Luba? Olá, turma. Tudo bem? Caralho, Luba. Você vai participar, mano? Pô, que da hora. O Resente falou que ia ter uma surpresa, né? Isso aí. Ô, Luba. Legal que você veio, mano. Vou acrescentar aí com a gente. Contanto que a gente continue ganhando dinheiro, tá valendo. Bom, galera. Vamos deixar o povo gravar, então. Vai deixando um like aí. Se inscreve no canal. Vai ter bastante conteúdo aqui. Dia sim, dia não tá tendo vídeo, beleza? Então, dá essa moral. Tamo junto. Até depois de amanhã.